Muito bom dia, bom dia pra você que está aqui na sintonia da nossa emissora Ainda mais hoje, uma véspera do dia dos pais Estamos a poucas horas de muitos abraços apertados, beijos emocionados Declarações e mais declarações de amor Abraços apertados e sinceros naquele que lhe indicou o caminho da vida Naquele que foi sempre, sempre a sua referência, o seu pai Nestes dias de festa, afinal de contas hoje Muitos filhos também vão rodar aí quilômetros e quilômetros Só para passarem algumas horas junto com seus pais Lembrando que amanhã é o dia dos pais Dia em que nós rendemos todas as reverências à nossa mais importante referência de vida Bom, eu espero que seja assim É claro que também devemos nos lembrar que muitos pais no dia de amanhã não terão muito o que comemorar E sabe por quê? Porque em muitos lares impera a intransigência Em muitos lares impera a falta de diálogo Porque a relação entre pais e filhos sempre é uma coisa que pode ser complicada Mas depende, depende muito de você, filho, entender que você também chegará lá Que você também será um pai É por isso que hoje, na nossa mensagem do dia Especial pelo dia dos pais Eu vou te contar uma história Uma história de paciência A história de paciência com o pai O Jefferson tinha seus quase 40 anos E depois de muito tempo sem visitar o velho pai Resolveu passear com ele Era quase que o Jefferson fazendo uma obrigação Não tinha muito carinho envolvido naquele passeio O Jefferson, então, saiu com seu pai Ele foi passar algumas horas com seu pai Foram para o parque da cidade E resolveram se sentar em um banco da praça Enquanto isso, o Jefferson lia o jornal E o seu pai observava a natureza com os olhos cansados de um homem de 81 anos de idade De repente, diante de um movimento nas árvores O pai do Jefferson, o seu Orlando, perguntou Filho, o que é aquilo? O Jefferson afasta por um segundo o jornal do seu alcance E responde É um pássaro, pai O velho pai continua acompanhando o movimento do passarinho E novamente pergunta Filho, o que é aquilo? Estressado, o Jefferson responde de forma mais ríspida Poxa, pai, eu falei que aquilo é um pássaro Passados alguns segundos, o seu Orlando torna a perguntar apontando para o passarinho Filho, o que é aquilo? Ah, dessa vez o filho não aguentou Dessa vez o filho explodiu A sua paciência estava esgotada Gritando com o próprio pai ali no parque Pai, o senhor está caduco? O senhor está surdo? Eu já falei que aquilo é um pássaro, pai Entendeu? É um pássaro, é só um pássaro Nisso, o velho pai fez um sinal pedindo para o filho aguardar O velho pai, o senhor Orlando, se levantou Tirou da bolsa uma espécie de diário E pediu ao filho para ler em voz alta Um trecho escrito há muitos e muitos anos Estava escrito no diário do velho Ontem, meu filho, agora com três aninhos Perguntou-me 26 vezes O que era aquilo voando de uma árvore para outra E eu lhe respondi, todas as 26 vezes Com muita paciência, tratar-se de um pássaro E em todas as vezes, abracei o meu filhinho Orgulhoso e cheio de amor O Jefferson, o filho impaciente Ao ler o que estava escrito no diário do seu pai Não teve mais palavras E se sentiu muito envergonhado Ao ver que ele não retribuía à altura O amor recebido pelo seu pai A história de hoje Da nossa mensagem do dia especial Do dia dos pais É um alerta para você Um alerta para você, filho Para todos os filhos na sintonia É que muitas vezes Nós não temos paciência com os nossos pais Achando que eles são chatos Velhos demais Que falam demais Que se intrometem demais E só querem atrapalhar a nossa vida Nós nos esquecemos Que foram eles Que nos orientaram Educaram Socorreram Investindo todo o seu tempo E até mesmo a paciência Que muitas vezes Não temos com eles Sem falar no amor Para que pudéssemos um dia Sermos pessoas de bem Como somos E nos tornamos Somente graças a eles E hoje E hoje Muitos filhos Não tem tempo E nem paciência Com os seus pais Você acha isso justo? A todos os filhos Que reconhecem O amor recebido A todos os filhos Que reconhecem Tudo o que os seus pais Fizeram Tudo o que os seus pais Lhe orientaram Tudo o que os seus pais Fizeram Dedicaram a eles Nós desejamos Um feliz dia dos pais Se você é um desses filhos Você tem bons motivos Para comemorar o dia de amanhã Então abrace o seu pai Expresse ainda mais carinho E sim Um feliz dia dos pais Também a você filho Que reconhece no seu pai Toda a sua luta Para que você se transformasse Em um grande ser humano Um feliz dia dos pais A todos os pais São os votos Da nossa mensagem do dia Nesta véspera Do dia dos pais Nós da mensagem do dia Desejamos Principalmente A você pai Um bom dia Que o seu dia Seja repleto De conquistas E realizações Se elas não vierem Ainda no dia de hoje Acalme seu coração E deixe que tudo Aconteça no tempo certo O tempo de Deus E lembre-se Em algum lugar Existe alguém Dono do maior amor Do mundo Olhando por ti Este alguém Você pode chamar de pai Pense nisso E aí E aí E aí E aí Obrigado.